O que é isso? A gente tá fazendo isso por você, tá Brasil? Ok, ok Caralho, eu tô com medo Caralho, eu tô com medo A gente tá fazendo isso por você, tá Brasil Vamos Ai meu Deus, cara Eu tô com medo agora Vai, vai descer Ai meu Deus Sim, sim, sim Pelo amor de Deus Ai meu Deus Caralho Caralho, caralho Caralho, caralho Ok, galera, prontos? Sim, vamos Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Eu tô com medo, eu tô com medo Ah Uhul Puta que pariu Ah Isso não foi certo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah Ai Eu tô com medo Ele continua Ele continua Ele continua Eu tô com medo Eu também Ele continua o tron foi mais rapido o tron foi mais rapido quase não foi feliz tranquilo galera vamos para a próxima vamos lá vamos lá